Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos plantar uma orquídea na casca de coco. A casca de coco já está seca, podemos ver aqui que ela está bem cheia de fibras. Aquela parte mais dura do coco nós retiramos, que é essa parte aqui. Então, nós deixamos somente as fibras e, no caso, a casca do coco, como vocês veem. E aqui estão as mudinhas de orquídea. Eu vou usar esse vasinho e esta caixinha que eu vou reciclar. Então, vamos começar. Pegar a casca de coco e colocá-la dentro do vasinho. Deixa eu pôr aqui que fica mais fácil. Esse vasinho é mesmo para sustentar essa casca. Eu tenho uns pedaços de fibra aqui, então, eu vou colocar dentro dessa casca aqui. Vou pegar essa muda maior. Vocês veem que ela já está com bastante raiz novinhas, né? Então, vamos colocar aqui dentro. E agora, colocar mais fibras. Prontinho. Aqui dá para anotar que vai ter bastante espaço para as raízes saírem, né? Para ficar bem expostas, já que a orquídea gosta muito de ficar com as raízes expostas. E outra, o bom que se eu quiser trocar de vaso, simplesmente eu vou só retirar esse coco aqui e colocar em outro vaso. Se eu quiser pendurar em parede, porém esse vasinho aqui é para ser colocado no chão, né? Ou em cima da mesa. Então, quando eu precisar ou quiser trocar, eu posso trocar sem abalar as raízes da orquídea. Agora, vamos preparar nessa caixinha também. Essa aqui já está plantada. Essa caixinha aqui, em vez de ir para o lixo, né? Vamos usar no plantinho. Aqui já está o pedacinho da casca do coco. Não vou utilizar a casca toda, já que minha caixinha é pequenininha. Aí a gente vai levantando essas fibras. Tem outras aqui também que eu posso usar também. E pegar essas mudinhas menores. Aqui eu tenho duas mudinhas. Essa também já está com raiz novinha. Então, vou colocar aqui dentro. Vou plantar essas duas juntas. E completar agora com essas fibras que sobraram. Tem mais umas aqui. Prontinho. Prontinho. Agora que as orquídeas já estão plantadas na casca do coco, agora é jogar um pouquinho de água. Prontinho. Prontinho. Então, prontinho, pessoal. Aqui já estão as nossas mudas de orquídeas plantadas na casca do coco. E vamos aguardar e acompanhar também o desenvolvimento delas. Prontinho. Vamos lá.